Olá, eu me chamo Cátia Damasceno da Cruz e vou dar início à apresentação do meu trabalho intitulado Validação concorrente de um instrumento para a realização da sinologia nutricional sistematizada em pacientes com doença renal crônica, utilizando métodos objetivos e subjetivos de avaliação nutricional. Esse projeto tem orientação da professora doutora Rosângela pastor de Jesus. A doença renal crônica, ela consiste em uma lesão renal e perda progressiva de todas as funções do rim, a nível glomerular, tubular e endócrino, independente do fator etiológico. Ela pode ser dividida em cinco estágios funcionais, que utiliza critérios para essa determinação. A literatura apresenta alguns fatores de risco, dentre eles repetição, doença, diabetes, tabagismo e obesidade. A DRC é prevalente na população adulta e estudos populacionais em diferentes países têm demonstrado uma prevalência de 7,2% em indivíduos acima de 30 anos e de 23% a 36% de indivíduos acima de 64 anos de idade. Nos testes iniciais, a abordagem é titulada Fase Pré-Dialítica ou Tratamento Conservador, onde o objetivo é basicamente retardar a progressão da doença e preparar o indivíduo para a terapia renal substitutiva, que dentre os métodos inclui a diálise peritonial, a transplante renal e a hemodiálise, que é o nosso foco. A hemodiálise é uma terapia dialítica intermitente que constitui 89% do tratamento global em pacientes com DRC. O procedimento ocorre geral três vezes na semana durante aproximadamente quatro horas. E apesar de seus benefícios, ela apresenta alguns problemas relacionados ao cúmulo de metabólicos, entre exceções dialíticas e a perda de nutrientes durante esse procedimento. E esse processo pode estar relacionado com a desnutrição. Estudos indicam uma prevalência global de desnutrição de 28% a 54% desses pacientes, que caracterizam o maior risco de mortalidade para esse público. Logo, é importante que seja realizado uma avaliação de estado nutricional adequada para a prestação de suporte necessário para esses pacientes. E a literatura indica alguns métodos que podem ser aplicados, como índice de massa corporal, índices bioquímicos como a albumina. Lembrando que marcadores bioquímicos não devem ser interpretados isoladamente para avaliação de estado nutricional, avaliação de estado nutricional e o escório de inflamação e desnutrição, o MIS. Então, dentro desse contexto, qual que é o objetivo desse projeto, desse trabalho? É avaliar estado nutricional de pacientes com DRC em tratamento dialítico, utilizando diferentes métodos para identificação da prevalência de desnutrição nessa população. A metodologia inclui basicamente a avaliação do estado nutricional e eu trago inicialmente a semologia nutricional sistematizada, que faz parte de um projeto mais amplo. E essa semologia nutricional trata-se de um método subjetivo para a realização da avaliação do estado nutricional que possibilita a obtenção de diagnóstico de pacientes com doenças crônicas hepática e renal, nesse caso aplicado para pacientes com doenças renal. Além disso, foram utilizados o índice de massa corporal, a avaliação subjetiva global, a circunferência muscular do braço e o escório de inflamação e desnutrição. Então, com o objetivo de obtenção de cinco diagnósticos nutricionais para cada paciente e realização da comparação dos diferentes diagnósticos nutricionais para identificar qual método o filme é sensível para identificar essa desnutrição. A classificação do estado nutricional segundo cada método de avaliação nutricional utilizado foi identificado por meio da razão de prevalência. O índice capa para verificar a concordância entre os métodos diferentes relacionados com o estado de saúde dos pacientes obtidos por meio de cinco métodos que foram utilizados. E esses dados foram analisados estatisticamente pelo software aplicativo SPSS. Bom, em relação às características clínicas e demográficas da amostra que compôs o estudo, foi possível observar a maioria do público de sexo masculino. A pandemia-acite não foi identificada nos pacientes que foram avaliados, mas podem sim estar presentes no paciente com doença renal crônica em tratamento dialítico. O tempo de tratamento de dois anos para a maioria desse público. Dentre as antirurgias das doenças foram identificadas com a barulopatia crônica. Alguns pacientes com causa determinada e outros sem dados. E uma idade média de 49 anos. Bom, a prevalência da desnutrição nesse estudo, dentre os métodos de avaliação nutricional utilizados, o que mais identificou pacientes com alteração no estado nutricional indicando desnutrição foi a semelogia nutricional sistematizada e o MIS. Em relação à concordância entre os métodos utilizados, considerando que o índice capa maior ou igual a 0,8 é um indicativo de forte concordância, não foi possível identificar esse nível de concordância, nenhum desses métodos que foram aplicados. Mas foi possível identificar uma concordância moderada para a semelogia nutricional e a avaliação subjetiva global e leve para o MIS e avaliação subjetiva global. Então, em conclusão, o que a gente pode observar? Que houve uma avaliação significativa entre a prevalência de pacientes com DRC em tratamento dialítico, diagnosticados como desnutritos por meio de diferentes métodos de avaliação. Dentre os métodos utilizados, foram os métodos que mais identificaram o paciente de desnutrição, destacando como métodos sensíveis para o perfil do paciente estudado. Além disso, é importante, concordamente, considerar fatores iatrogênicos predominantes, com a etiologia da desnutrição. Logo, é de extrema importância que todos esses aspectos sejam considerados para avaliação e acompanhamento nutricional desses pacientes, a fim de promover melhor qualidade de vida e maior controle da evolução natural da doença. Agradecimentos pelo apoio. Essas foram as referências biográficas utilizadas. Obrigada. Obrigada.